Saudações Adeptos Encarnados, bem-vindos ao canal Notícias do Benfica. Para ti que está a chegar, pedimos-lhe que deixe o seu like no vídeo, subscreva o canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos. E sem mais delongas vamos à informação. Uma decisão tomada pelo novo treinador do Benfica, o alemão Roger Schmidt, acabou por travar a saída de um dos jogadores do plantel das Águias. O novo treinador já deu a conhecer a direção do Benfica, que o jogador tem grande potencial e pode contribuir para a equipa na próxima época. Rafa Silva é o jogador em questão. O extremo português de 29 anos acabou ganhando Schmidt a oportunidade de permanecer no plantel das Águias a ser formado para a próxima temporada, que acredita poder aumentar as capacidades dos jogadores. No entanto, mesmo com a vontade do treinador de querer a permanência de Rafa na luz, se o Benfica receber uma oferta irrecusável, isso será decisível e pode ditar a saída do atleta da equipa, se sobrepondo assim à vontade do técnico alemão de 55 anos. Ao serviço do Benfica desde a época 2016-2017, Rafa não conseguiu a titularidade definitiva nos jogos da equipa de Lisboa. Recentemente, a imprensa noticiou que clubes do futebol inglês mostraram interesse em contratar o jogador. O contrato de Rafa Silva com o Benfica dura até 2024 e tem uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. No entanto, as avaliações da Transformar te dão conta que o valor de mercado do jogador pode chegar aos 20 milhões de euros. Na época passada, o extremo marcou 12 golos e 17 assistências, em 45 ocasiões em que esteve em campo com a camisola encarnada. Diga-nos adepto benfiquista, te agrada a decisão de Roger Smith de continuar com Rafa na equipa? Deixe um comentário com sua opinião sobre o assunto. Mas antes, certifique-se de deixar seu like amigo no vídeo e subscrever o canal para receber mais notícias do suporte Lisboa e Benfica. Obrigado por estar connosco até aqui e nos encontraremos no próximo vídeo. Obrigado por assistir.